é fala comigo vamos conversar vamos bater um papo fala comigo querida é amor oi gente bom dia tudo bom com vocês estou aqui hoje na praia do portinho aqui em peniche acabei pegando uma boleia aqui que é a carona que eles falam boleia aqui em portugal peguei uma boleia aqui vim até a praia para conhecer aqui uma região maravilhosa mas aqui em peniche o bom é que a cidade é pequena e você consegue fazer tudo a pé eu ia vir caminhando ela dá 13 minutos ali da onde eu estou hospedada no centro da cidade até aqui daria 13 minutos caminhando então seria 13, 15 minutos para vir e mais 13, 15 minutos para voltar mas como o seu João que é o proprietário lá do apartamento me viu e me ofereceu uma carona eu peguei a carona agora vou fazer umas imagens aqui para vocês maravilhoso lugar quer dizer a cidade é pequena dá para você fazer ela todinha caminhando então um dia você vai num ponto da cidade outro dia você vai no outro ponto no máximo de caminhada que você vai ter vai ser 30, 35, 40 minutos até o último ponto mais longe da cidade então bora lá comigo que nós vamos conhecer aqui mais uma praia então da região de peniche bora lá bem pertinho dela olha gente ela não se assustou comigo está dando para ver a primeira gaivota que eu filmo assim de pertinho que ela não se assusta e não vai embora olha que linda gente eu amo a natureza eu amo os pássaros que graça olha que gostoso está assim bem pertinho dela vou tentar tirar uma foto minha com ela ah não já está indo embora só porque eu falei ela está se despedindo e indo embora vamos ver ela voar então gente olha olha que linda que linda que você é querida gente muito agradável para vir passear olha mesmo nessa época aqui de mais frio é continua sendo agradável continua sendo agradável passeio mesmo eu estando com blusa tudo muito agradável estou gostando bastante olha voando que lugar lindo viu e perguntei também para o seu João que é o proprietário lá do apartamento sobre arrendamento sobre arrendamentos aquele fosse que aluguéis com mobília é mais difícil de você encontrar para aluguel anual porque eles usam mais para época de veraneio né para época de temporada mais que aluguéis então com valores é com sem mobília você encontra aí por 300 400 euros nas imobiliárias e como a minha cabeleireira disse a minha cabeleireira como a Nidia falou também a partir de 250 euros então numa região aí mais afastada do centro eu acredito que consiga aí também valores médios de 300 400 euros que seriam valores que estão na média dos das cidades menores aqui de Portugal olha o pessoal pescando muito gostoso viu daí gente olha vindo de lá então a gente vem aqui tem um outro caminho olha que a gente sobe tem aqui essa subida aqui e ele falou que dá para ver um ter um visual ali de cima vou subir lá então vou filmar para vocês aqui já dá para ter uma vista bem bonita dali de onde eu estava que eu estava junto com aquelas pessoas ali aí você dá a volta já está bastante neblina aqui de maresia daqui a pouco eu já vou ter que parar de filmar segundo ele esse caminho aqui sai numa outra praia ali aqui de cima dá para fazer um para ter uma vista do mar tudo mais como agora está com bastante maresia não vai dar para vocês verem junto comigo aqui o mar mas eu vou voltar outras vezes aqui é bem pertinho de casa é bem pertinho de casa então dá para vir várias vezes aqui para passear a hora que estiver mais aberto aí o tempo aí faço outras imagens para vocês vou até um pedacinho mais ali na frente onde está aquele aquele trailer aquele motorhome depois já vou voltar e ele falou que tem umas casas aqui que elas são construídas em cima da rocha elas lembram um pouquinho aquelas casinhas de de da grécia vou ver se eu volto por ali mostro para vocês gente olha se vocês querem encontrar um lugar de paz pode vir passear aqui em peniche ou morar aqui vocês vão ter toda essa natureza maravilhosa maravilhosa para vocês refletirem curtirem descansar eu vocês sabem que eu sou apaixonada por locais silenciosos né então eu venho para cá escuta essas gaivotas cantando mar que fica batendo aí nas rochas amo demais aí vem um sentimento de gratidão muito grande aí pela minha vida porque eu vejo que realmente eu fiz a escolha certa aqui de ter vindo para portugal porque esse país é fantástico tem locais assim é indescritíveis para você conhecer e aproveitar eu acho que é viajar pelo país todo vai ser impossível porque precisaria de umas três vidas minhas aí para eu poder conhecer tudo mas dentro daquilo que eu consegui viajar viajando aqui eu quero sim conhecer o máximo possível desse país fantástico me perguntaram se vale a pena estar viajando assim é pagando airbnb por mês eu no meu caso para mim vale porque o meu objetivo é então cada pessoa tem que ver aí o seu objetivo de vida tem pessoas que vêm e querem estabelecer fazer a vida com criança com filhos eu não tenho como vocês sabem sou uma pessoa sozinha então para mim tudo é vantagem vantagens eu tô conhecendo tô viajando então pra mim é vantagem pagar o airbnb mensal porque ele tem um desconto bom aí para quem faz o arrendamento por mês tem desconto às vezes 30 40 50 por cento tem locais que fazem até 60 por cento já com tudo incluído com wi-fi com máquina de lavar é tudo na casa já tem então pra mim é vantajoso agora cada um tem que ver o seu limite financeiro e as suas vantagens aí seus objetivos de vida mas para mim sim é vantagem e eu não sei a pessoa me perguntou também se eu vou ficar um mês em cada cidade não sei se eu resolver ficar por exemplo três meses no local se eu achar que é vantajoso para mim ficar naquele local eu vou ficar assim eu não tenho esquema armado eu não tenho planejamento de viagem eu estou indo conforme eu faço a pesquisa vejo que meu dinheiro dá para pagar e ali eu vou então dessa forma que eu estou fazendo meu planejamento é não ter planejamento não tem hora para acordar se eu quero acordar às dez eu acordo se eu quero acordar cinco da manhã eu acordo eu não tenho rotina essa foi a vida que eu escolhi para mim pode não ser boa para outras pessoas então cada um tem que ver dentro da sua realidade das suas necessidades o que é bom para si então essa é a vida que eu escolhi para mim e para mim ela está sendo sim vantajosa ela está sendo ótima e é tudo que eu pedi para deus que eu estou vivendo então é assim que eu vejo a minha vida hoje aí gente ele falou que era para ver por esse caminhozinho aqui que passava nas casinhas aqui que são construídas então aqui em cima das rochas olha que é muito bonito aqui dá para ver o mar sei se as imagens vão ficar muito boa que estou fazendo com celular agora que delícia meu deus a pé de figo que delícia adoro doce de figo gente ó doce de figo verde quem que gosta nossa olha que delícia não dá para ver para contra o sol figo verde com doce de doce de figo verde geladinho com creme de leite nossa como é gostoso ver se eu consigo ai olha que bonito vou ali veja ó senhorinha fazendo lavando a roupinha dela ai que gostoso ó vamos ver aqui florzinhas que agora já começa a primavera um banquinho para você sentar aqui no final da da tarde ver o pôr do sol pensa que delícia meu deus que paraíso olha isto que maravilhoso só suspirando mesmo de gratidão olha lá adiante ó que eu fui ontem aquele farolzinho lá ó o forte tudo muito pertinho gente dá para fazer toda cidade a pé não precisa de carro só precisa mesmo se você tiver criança ou se você for viajar para lisboa toda hora aí você precisa de carro caso contrário não precisa porque você caminha a cidade todinha aí em 40 minutos você faz a cidade toda olha ali já está o forte imagina só que pertinho as casinhas ele falou acho que era para eu entrar no meio das casas vamos ver se eu consigo entrar aqui subir nessa escadinha aqui as gaivotinhas voando vamos subir aqui e ver conforme for eu volto por ali mesmo subir essa escadinha aqui que eu acho que vai no meio da vila que ele falou que são bonitinhas as casinhas para a gente conhecer é tipo uma aldeiazinha dentro da cidade de peniche olha que graça gente muito bonitinho muito bonitinhas viu vamos ver aqui lembra algumas ruazinhas da itália também né depois eu vou voltar por ali porque eu gostei que dá para ver o mar aí um outro dia conforme for conforme for eu venho passear aqui de novo aí aqui sai onde eu entrei então vamos para cá que eu quero ver o mar que é mais bonitinho olha olha gente banquinho para sentar e ver o pôr do sol que gostoso ó as casinhas que gostoso vou sentar aqui um pouco olha que visual pensa você morar num lugar desse você não tem estresse né quem que tem estresse no lugar desse daqui só se a pessoa for uma pilha porque não tem como ter estresse no lugar desse né aí você senta num banquinho desse daqui ó vou escolher a sombra porque o sol já está quentinho apesar de estar frio você senta num lugar desse aqui fica olhando aqui a natureza e pronto para que mais coisa dessa vida que você precisa a não ser isso se sente parte de um todo sentimento de gratidão ai suspira e curte essa é a vida que eu escolhi para mim estou feliz viu gente e grata 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 eu brinco com a minha irmã sempre tem que ajoelhar no milho para agradecer a Deus por toda a benevolência que ele nos deu muito feliz viu muito lindo lugar fantástico moraria aqui em Peniche com certeza viu se bem que eu acho que verão só que fica insuportável né mas são três meses só então ai delícia ó gente plantaçãozinha não sei se isso é uma horta ou se é um jardim acho que é um jardim ó ele vai florir daqui a pouco vai ficar tudo isso daqui florido imagina que lindo que vai ficar lindo 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 não dá vontade de ir embora viu gente só vou porque acho que daqui a pouco já começa a chover tá garoando já então por isso que eu tô indo mas por mim ficava sentada aqui acho que até de noite até eu acho que quando tiver pôr do sol eu vim aqui quase todo dia sentar nesse banquinho só que eu acho que esse banco vai ser meio disputado aí quando tiver quando tiver mais sol vai tá meio gente querendo usufruir dele também porque são três bancos só aqui para todo mundo que vai querer vir ai gente olha que delícia mas eu vou vir e arriscar sentar num banquinho desse aqui no dia que tiver sol para ver o pôr do sol deve ser fantástico olha aqui já sai daqui a pouco já saio aqui da vilinha e já estou ali na rua que vai para minha casa ó tudo muito pertinho gente pertinho 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 caminhar mais um pouquinho aqui no meio das casinhas olha uma saída para cá outra saída aqui vamos tentar sair aqui vamos ver se tem saída para cá deve de ter uma saída olha vamos ver aqui olha que bonitinho ó todo jardinzinho gente todo lugar que você vai tem uma florzinha plantada muito bonitinho viu muito lindo eu cada vez cada cidade que eu vou em Portugal me apaixono né tomar também foi uma cidade que ai pisei não é cocô ainda bem era barro ai será que aqui não tem saída vamos ver para cá toda cidade que eu vou eu acabo querendo morar sabe então assim vai ser o mais difícil que eu acho que vai ser nessas viagens ai o cachorro ainda bem que está preso acho que não dá para ir para lá não acho que todas as viagens que eu que eu faço a maior dificuldade é é é querer ficar na cidade que dá vontade de ficar então acho que a minha maior dificuldade vai ser essa de eu vir para a cidade e não querer mais ir embora mesmo porque daí eu conheço as pessoas vou me apegando que nem já conhecia ali a Nidia que é a cabeleireira um doce de pessoa mariana também o senhor João mesmo proprietário do apartamento nossa a gente vai conhecendo as pessoas a gente vai se apegando então para ir embora depois é complicado viu esse que é a minha maior dificuldade que eu tenho aqui que é embora onde que eu saio aqui será andei andei e saio no mesmo lugar rua das estrelas do mar agora não sei se é para lá ou se é para cá vamos tentar para cá e você para cá será ali não que ali é uma casa eu acho que é para cá para onde que eu saio para a rua para ir lá para olha aqui olha para aqui olha para aqui tem sempre saída tem sempre saída tá bom então obrigado a igreja para quem é evangélico tem olha lá senhorzinho com a bíblia na mão orando ela falou que qualquer lugar que eu saio ai a gaivota lá em cima que lindo olha onde a gente vai tem uma gaivotinha são lindas demais né ela falou que onde eu fosse que tinha saída vamos ver agora que esse rindo para cá tem saída deve de ter para lá vamos lá caminhar uma senhorinha típica portuguesa na minha frente aqui ó acho que naquela rua direita ali eu já saio como quem vai lá para minha casa acho que sim vamos ver acho que é para cá para cá eu acho que é para cá acho que eu vim daqui vamos ver se eu ver ali a fortaleza vamos ver aqui se sai lá ah já saia ali tudo pertinho ó ou não é lá vamos ver ai mais uma pracinha aqui ó mais banquinho para sentar aqui no final da tarde bonitinha o vídeo está ficando assim meio desestabilizado gente porque eu não tenho aquele estabilizador sabe e como agora eu vou fazer bastante vídeo caminhando e conversando com vocês as imagens não vão sair ai tão tão boas mas a hora que eu tiver uma graninha eu compro estabilizador para o meu celular tá bom enquanto isso vocês vão sofrendo um pouquinho aí com as imagens pula pula onde eu tava né vamos dar uma andada aqui já que eu estou fazendo uma como chama uma pesquisa aqui de onde nós estamos vamos ver o que que é aquilo ali aqui tem um cheguei aqui na saída que eu queria gente lá ó lá sim tem aquela aquela como que chama onde a gente vê assim as imagens um ah esqueci o nome gente que a gente vai até o final dele e fica vendo um mirante tem um mirante ali que eu fui ontem que dá contornando a fortaleza ali eu ando com a minha memória que eu não sei o que é isso vi a falta de leitura essa história de internet você fica nos vídeos e você acaba não lendo tanto então você fica meio sem palavras eu preciso começar a ler ler mais um pouquinho porque a leitura ela enriquece o vocabulário da gente eu lia muito antes mas depois com essa história de internet eu fui ficando meio meio preguiçosa para ler sabe e eu acho que eu tenho que ler mas eu tô com um livro lá em casa eu até trouxe ele eu comecei a ler ele já tô na metade mas não há meio de terminar o livro viu não sei o que que é isso com tanta preguiça de ler vou atravessar aqui ó que aqui já é o já é onde eu vou embora muito bonita cidade viu centro histórico lá a fortaleza ó que eu caminhei no último vídeo e agora nós vamos pra casa a rua da casa que eu estou hospedada eu vou falar a minha casa tá gente vou falar a rua da minha casa porque como eu vou ficar aqui um mês essa é a minha casa durante esse um mês tá então a rua da minha casa ela sai direto aqui no forte ó é aquela ruazinha ali sai direto aqui no forte ó muito pertinho dá o que três minutos dois minutos de caminhada tô aqui no forte então é bem bem central mesmo onde eu tô quem quiser depois aí vou deixar o link do AirBnB aqui quem costuma viajar com hotel eu depois que eu conheci o AirBnB eu só vejo vantagem no AirBnB porque você aluga um apartamento você tem uma privacidade você pode cozinhar lá que nem eu já fiz meu almocinho já tem lá meu vinhozinho na geladeira então eu acho muito melhor do que hotel por causa da privacidade que você tem ali de ter uma vida mesmo como como você tem na sua casa apesar de que o hotel pra quem vai ficar dois três dias é vantajoso também porque você tem ali o café da manhã pronto sai almoça na rua mas no caso da pessoa que nem eu que viaja para muitos dias o AirBnB ele é mais vantajoso por causa dessa privacidade que você tem aí com a escolha de um apartamento você pode lavar a sua roupa você tem ali a internet se bem que o hotel tem internet também né mas eu vejo muito mais vantagem e é um preço equiparado ali com um hotel barato às vezes sai até bem mais barato ali do que um hotel que você fica e você tem que comer na rua que no meu caso eu cozinho eu gosto de cozinhar então eu gosto de ir no mercado de comprar minhas comprinhas então pra mim o AirBnB foi bem vantajoso e no caso como eu falei ali mais no outro momento do vídeo que no caso tem pessoas como eu deixa eu vir pra cá que tá vindo o carro no caso como eu alugo sempre pra um mês agora então tem essa vantagem de ter esses descontos grandes de 40, 50, 60% que sai muito mais barato você não encontra hotel pelo preço que você paga num apartamento de um mês no AirBnB então eu acho muito vantajoso olha o contentor de lixo que ele falou que era aqui que era pra trazer o lixo então deixa eu ver onde que eu tô pra trazer meu lixo depois olha a musiquinha armazém dos usados outra hora eu venho aqui pra conhecer ajude-nos a tratar seu lixo ele falou que não tinha reciclado aqui depois eu vou ver então gente é isso tô chegando em casa já vou finalizar o vídeo aqui não vou nem aparecer pra dar um chãozinho pra vocês vou deixar só tem um restaurante indiano aqui que eu quero vir também pra experimentar comida indiana que eu nunca comi então eu quero vir comer aqui qualquer hora e comer uma comidinha indiana que diz que é bem apimentada e eu gosto de comida apimentada né então eu vou vir experimentar aqui qualquer hora esse essa comida aqui tem uma igreja que eu não vi a parte da frente dela ainda porque eu tô atrás aqui da rua aqui tem aquele museu renda de birros que eu falei mas não sei se ele tá fechado ou não porque outro dia passei e não tava aberto mas depois vou me informar porque hoje é domingo ainda e pode ser que ele abra durante a semana ah então tava falando pra vocês se inscreverem no canal aí se vocês não são inscritos ainda ativarem o sininho pra receber as notificações dos vídeos dá um like aqui no vídeo pra pro youtube detectar que é um vídeo válido pra colocar nas buscas deixe seu comentário aqui no vídeo também pra eu saber se vocês estão gostando o que que aquela gente tá lá vamos ver o que que é deixa o seu like no vídeo também tá e eu espero vocês aí no próximo vídeo vamos ver o que que tá acontecendo lá se é procissão o que que é peraí essa gente tem um monte de gente lá deve ser procissão ai procissão que legal vou lá filmar pra vocês e vou finalizar um beijo gente até o próximo vídeo мышe é preciso renascer é preciso renascer é preciso renascer é preciso renascer porte Ó vós, homens, que passeis nesta rua, Olhai e vê se algo, se...